Muito boa tarde, início de noite, friozinho no estado, mas é sexta-feira, então se anime, se informe e se divirta com o radar que está começando. E como não poderia deixar de ser, muita coisa acontecendo no programa de hoje, com a participação do diretor de cinema César Charloni, do filme Artigas, Lá Redota, vencedor de 5 Kikitos no Festival de Gramado do ano passado e que está entrando em cartaz em Porto Alegre na próxima semana. Ainda falando de cinema, tem matéria com os diretores homenageados da edição deste ano do Fantaspoa. Também tem dicas do que fazer no final de semana e mais um sorteio de ingressos para o show da Mórbid Angel, que acontece na terça-feira, que vem aqui em Porto Alegre. Para começar, uma matéria com o músico Ney Vansoria, que se apresenta hoje lá no Bar Opinião, lançando o seu sétimo disco, Um Cara Comum. O cantor e multistrumentista Ney Vansoria, músico com passagem em bandas seminais do rock gaúcho como TNT Cascaveletes, lançou o sétimo disco de sua carreira no final de 2012. Um Cara Comum chegou após um hiato de 4 anos, com 17 canções e muitas parcerias. Antes de mais nada, o foco do disco e da gravação, e conceitualmente, é a canção. Eu sempre, todo o tempo, em todas as fases de gravação, estive preocupado com a canção, com a música, extrair dela na produção, na gravação, nos arranjos, na execução, na interpretação, o melhor que eu podia dar, o melhor que os outros músicos que estavam participando também poderiam dar para fazer o meu melhor disco até hoje. E Um Cara Comum é, com certeza, o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. Foi um período longo de gravação também, levei entre seis e oito meses para gravar o disco novo. E pude, ao longo desse tempo, também, convidar pessoas que eu achava que contribuiriam de forma importante para esse disco crescer. Entre esses convidados que ajudaram a construir a sonoridade do álbum, está Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso. Além do maestro Paulo Dorfman, do roqueiro e lenda argentina Charlie Garcia, e também da Tati Portela, vocalista da banda de reggae Chimarrotes. A Tati tem uma voz grave, sensual, linda, e ela veio cantar com essa voz. Eu pedi para que ela fizesse uma voz mais alta, mais delicada ainda do que já é. E muita gente que conhece ela do trabalho de Chimarrotes se surpreendeu de ouvir ela cantando naquele tom, naquela sintonia. E eu fiquei hiper feliz com o resultado. E ele é ótimo, ele é um produtor artista, sabe? Ele é muito bom porque ele foi me conduzindo. Eu cheguei meio crua, né? Eu tinha escutado uma vez a música na voz dele e não sabia o que fazer. Eu acho que ele sabe conduzir essa coisa dos vocais, bem como tu falou, sabe? E de pegar as partes boas da pessoa. Ele diz, não, fica livre, Tati, que depois eu vou montando. E não te preocupa que vai ficar bonito. E eu achei legal mesmo essa mistura, assim, eu cantando tônica, depois eu vou para a terça. Eu achei bem interessante porque eu acho que colou as duas vozes, acho que ficou bonito, assim. Essa miscelânea aí dos dois. O público que aguardou tanto por um trabalho inédito de Ney Vansoria, não comemora apenas pelo álbum. O artista também está produzindo uma série de vídeos e lançando este material via web. A imagem hoje é que vai poder linkar e dizer alguma coisa para as pessoas em relação ao que antes só a música dizia. O que eu quero com esse disco, com cada um desses vídeos, é entrar dentro da cabeça das pessoas. Eu quero que daqui a pouco a pessoa se pegue cantarolando um pedaço de uma música minha e aquilo tenha um sentido para ela na vida dela. É isso que a música tem a capacidade de fazer. E não é só falando sobre a produção e a gravação do disco, que Ney Vansoria se mostra empolgado. Quando fala do momento de subir ao palco, o cantor e guitarrista também demonstra a boa e velha vontade de fazer rock que o move desde a adolescência. Eu sinto, assim, a mesma energia que eu tinha no começo de carreira, sabe? Aquele frisson, assim, aquela coisa de subir no palco e aquele tesão, assim, de tocar. Estreia na semana que vem no Espaço Itaú de Cinema, o filme Artigas. Artigas Larredota, ganhador de cinco quinquitos no Festival de Cinema de Gramado do ano passado. Tem a direção do César Charlone, que já foi indicado ao Oscar de fotografia por Cidade de Deus e foi co-produtor do filme O Banheiro do Papa. César, a gente estava conversando aqui que essa relação com Porto Alegre existe, né? Porque O Banheiro do Papa ficou bastante tempo em cartaz aqui. Essa relação com Porto Alegre existe desde que eu, com 20 anos de idade, em 1970, vim estudar cinema no Brasil e morava em São Paulo e pegava ônibus no final do ano para ir visitar minha família e o ônibus chegava de manhã e partia para uma atividade de noite. Eu ficava andando, vagando pelas ruas de Porto Alegre e me encarinhando por essa cidade desde aquele então da época de estudante. E sempre tive, fui casado com uma gaúcha, com quem eu tenho dois filhos, sempre tive uma relação muito próxima. E eu tive a felicidade de que Porto Alegre desse para o Banheiro do Papa um terço da bilheteria de todo o Brasil só em Porto Alegre com o filme. Então eu tenho uma... me sinto em casa aqui. Bom, Porto Alegre recebe muito bem a ti e as tuas obras. Então, mais uma obra tua chegando aos cinemas aqui em Porto Alegre e mais uma vez tem muito a ver com Porto Alegre de uma certa forma que o Rio Grande do Sul tem a ver com a questão geográfica e histórica do qual está tratando o Artigas. Tem um momento em que o Artigas tem um latifundiário, um futuro latifundiário no filme Artigas, que fala com o desprezo daquele povo. Ele fala assim, como que a gente vai fazer uma revolução, como que a gente vai fazer uma independência com gaúchos, negros e não sei o que tal. Porque gaúcho era pejorativo. Naquela época, gaúcho era que nem americano de snigger, hoje em dia. Era uma coisa pejorativa, que depois foi incorporada como uma coisa de orgulho. Mas gaúcho vem de guacho, sem mãe. O cara, o párea. Então tem, assim, só... Aí você vê se tem uma raiz muito gaúcha, muito gaúcha no filme. Porque os soldados de Artigas eram os gaúchos do campo, os criadores de gado, selvagem, né? E é com esse povo que o Artigas faz a revolução dele, com os gaúchos. E sempre pensando numa ideia de libertação, a gente, essa história que vem desde o descobrimento, que às vezes a gente pensa no descobrimento, não, da conquista ou da invasão da europeia, né? E o Artigas vem trabalhando essa questão de como se redescobrir e como se libertar. E foi justamente isso que aconteceu na história. Os caras viviam muito tranquilos aqui, porque eles tinham um rei lá na Península Ibérica, né? Que tinha os portugueses, né? O rei lá em Lisboa. E os hispanos com o rei em Madrid. Viviam muito tranquilos. Até que Napoleão fez aquela bagunça na Europa, que mandou o Dom João pra cá, que prendeu o Fernando, que era o rei espanhol, e que virou aquela bagunça toda. Então os caras ficam meio sem pai, sem mãe. E aí começa aquela coisinha, né? Tinha tido a independência americana, né? Um pouco antes. Aí começa aquela coisinha lá de, pô, independência. Pô, mas como é uma independência sem rei? Como é que a gente vai fazer? Aí os porteios de Buenos Aires dizem, não, então vamos fazer um rei latino-americano, que fica instalado em Buenos Aires. Olha os espertos deles, né? Um rei em Buenos Aires, comandando toda a região. E os caras, não, não, peraí. Tem outras ideias surgindo. O Artigas fica sabendo da Revolução Americana, do conceito de república. Ele conhece a Constituição do Jefferson, que era uma Constituição naquele momento super avançada e tal. Se encanta com aquilo e começa a surgir o conceito de república latino-americana. E essa república latino-americana englobava essa parte do sul do Brasil, que era metade Espanha, metade Portugal. Estava sendo sempre obrigada essa parte aqui, né? E é por ela que depois o Artigas luta e perde uma batalha contra os portugueses, por essa região daqui. Então, tem muito a ver com a história nossa, comum, né? Essa... Toda essa... Essa viagem do Artigas. E na Espanha, ele também... O filme também recebeu um financiamento espanhol para falar de uma revolução que foi praticamente contra eles. Como é a revolução nessa história? Então, então... Desculpa. A televisão espanhola, por motivo dos bicentenários das independências, resolve fazer Los Libertadores. Esses são oito filmes. Los Libertadores. Queria ter a taça Libertadores. Tem os Libertadores, que são eles. Mas que são, na verdade, os que se libertam, mas que depois passam a ser os grandes aliados no comércio da Espanha e tal. São Martim, Artigas, Bolívar, né? São personagens que vão libertar da Espanha, mas vão, por outro lado, tirar a dor de cabeça da Espanha e ficar controlando colônias rebeldes e tal. Então, mas... É que nem os americanos, quando se independizaram na Inglaterra, eles rompem com a coroa, mas logo, logo depois, cinco, poucos, seis anos depois, já são os grandes aliados. Viram excelentes parceiros. Exatamente. Que disso que se trata, né? César, prazer te conhecer. Obrigado pela tua presença aqui. E a galera pode conhecer muito mais sobre a história e assistir bons filmes, assistindo o cinema, partindo do dia 24, lá no Espaço Itaú. Obrigado, satisfação, mais uma vez. Meu prazer. Certo? Bom, seguimos aqui, olha só. Tu já conferiu o Ney Vansoria, falando sobre o novo disco e sobre o show que acontece hoje. Agora tu curte uma música na íntegra, que nós gravamos nessa visita ao estúdio do Ney. A música Meus Olhos faz parte do disco Um Cara Comum, que está sendo lançado e tem participação da Tati Portela, da banda Chima Routes. Dá uma olhada no vídeo, vê como ficou bacana a música e também o vídeo, que é na edição da Fabiana Santana, tem junto até a arte da capa do disco. E depois do intervalo tem mais uma do Ney Vansoria, uma das clássicas do Ney Vansoria. Confira aí. Você apontou, levantando a mão. Mostrando o caminho, me perguntou se eu via ou não. Não lembro se respondi. Mas eu lembro que fiquei te olhando Como agora meus olhos estão contigo E se você for embora Meus olhos te seguirão Você apontou e saiu andando Sem olhar pra trás Eu fiquei fixo Te acompanhando Sem sair do lugar Não adianta Tentar me esquecer Pois em algum momento O inevitável acontecerá Aproveite Nada dura pra sempre E eu lembro E eu lembro Que fiquei Que fiquei Te olhando Te olhando Como Agora Meus olhos Estão contigo Meus olhos Meus olhos Meus olhos Te seguirão Não adianta tentar me esquecer Pois em algum momento O inevitável acontecerá Aproveite, nada dura pra sempre Eu lembro que fiquei te olhando Como agora meus olhos estão contigo E se você for embora Meus olhos te seguirão E se você for embora Meus olhos te seguirão E se você for embora Um velho amigo Velha amiga Acostumava Brincar com agulhas E tricotou o seu destino fatal E hoje morta Ela não viu o mal Não viu o mal Cada vez mais eu vejo Que tudo mudou E a paz que reinava Então longe se vai A não ser que você Aprenda a amar Um velho amigo Um velho amigo Me mostrou Como devo agir Junto ao precipício Só cai Quem vai além E além disso Eu fico em paz Eu fico em paz E hoje morta E hoje morta Ela não viu o mal Não viu o mal E hoje morta Cada vez mais eu vejo Que tudo mudou E a paz que reinava E a paz que reinava Pra longe se vai A não ser que você Aprenda a amar Aprenda a amar A não ser que você Aprenda a amar A não ser que você Aprenda a amar Aprenda a amar Aprenda a amar E te programa A edição deste ano É a nona do festival Que está exibindo ao todo Mais de 150 filmes Dá uma olhada Na nossa matéria E confere Quem são os diretores Homenageados deste ano São grandes nomes Da história do cinema Fantástico mundial Que passaram aqui Por Porto Alegre Neste mês de maio Está acontecendo a nona edição Do Fantasboa Esse festival Que já é referência Nacional e internacional Nos gêneros de horror Cinema fantástico E trash movie Os homenageados deste ano São o diretor Rogério Deodato E o músico Claudio Simonetti Responsável por várias trilhas sonoras E o convidado especial deste ano É o diretor de ficção científica Também italiano Luigi Cosi Eu esperava encontrar Senhores quietos Enigmáticos E assustadores Devido ao estilo sangrento E sombrio que trabalham Mas fui surpreendido Por personalidades Muito simpáticas E falantes Os rostos marcados Pelo tempo Contradiziam Suas expressões De felicidade E empolgação De estar em Porto Alegre Participando de uma Mostra de filmes De um gênero Que eles ajudaram a construir Eu estou aqui com Claudio Simonetti Responsável por várias trilhas sonoras Eu queria saber de ti, Claudio Como é que tu entrou nessa De fazer trilha sonora Para filmes? Foi para um caso Porque eu O meu conjunto Que era o Goblin Nós já fazíamos Uma música Muito gótica Então o dirigente Ele quisera fazer A coluna sonora Do filme Profundroso Prelúdio para matar E ele queria Uma banda Banda em inglês Mas o nosso produtor O produtor Italiano Disse para ele Não, olha Primeiro de você A chamar Outras bandas Inglês Escuta essa banda Italiana Jovem Pode ser que você Gosta dele A conversa Sempre bem humorada Aconteceu um pouco Em português Italiano E inglês Eu nunca falo brasileiro São muitos anos Que eu não volto para o Brasil Então eu esqueci Muitas palavras Mas eu penso que Se eu vou ficar aqui Para um pouco Eu vou melhorar O meu brasileiro Músico que acabou Se especializando Em trilhas Gostou muito De ter recebido O convite Para vir para Porto Alegre E participar Do Fantaspoa Eu vou montar Muitos festival E durante o ano Eu participo Muitos festival Também No Oriente Europa América E agora Aqui no Brasil E como é que Você está vendo A cena brasileira De horror Eu não conheço Todas as produções Brasileiras Mas eu sei Que tem muitas Boas produções Tem muito DVD Aqui Vou pegar E ver Na Itália O cineasta Rugeiro Deodato Que é outro homenageado Já trabalhou Com diversos gêneros Mas ficou conhecido Por dirigir Violentos filmes De terror Sua mais famosa Produção Foi Caribal Holocausto De 1980 Algumas técnicas De filmagem Viraram referência Anos depois Em filmes Como Bruxa de Blair Diário dos Mortos E Cloverfield Quando vi As primeiras imitações Em filmes de zumbi E fantasmas Eu não gostei muito Mas quando apareceram Filmes mais semelhantes Com o que eu já tinha feito Como 15 minutos Estrelado por Robert De Niro Eu gostei Pois usavam Mais realismo Do que a ficção Do horror O cineasta Luiz de Cosi Que também já foi Homenageado Na edição de 2010 Do Fantasboa Volta a Capital Como convidado Da mostra Vir para cá É sempre um prazer Eu gostei muito De participar Da primeira vez Por isso estou aqui De novo O festival Me deu a oportunidade De conhecer mais Sobre filmes de horror E ficção científica Brasileiros Porque nós não conhecíamos Nada sobre o que acontecia No Brasil Somente o diretor brasileiro Zé do Caixão Os filmes dele São mais conhecidos Por críticos Do que o grande público Eles são considerados Alternativos Pelo menos Na Europa E na Itália Eu vi na TV Os filmes dele E gostei muito Achei eles bem originais E diferentes Para mim Até agora Ele é o melhor diretor brasileiro Que eu conheço Luiz de Cosi Foi muito importante Para o gênero De ficção científica Italiano E mundial Ele foi responsável Por fazer uma versão Do clássico japonês Godzilla Utilizando técnicas Criadas por ele Para deixar o longa Mais atrativo Quando perguntado Sobre a diferença Das produções atuais Para uma época Em que não existiam Efeitos digitais Nos filmes de ficção científica Ele nos disse A diferença é imensa A diferença é imensa Nos anos 50 60 e 70 Os efeitos digitais Não tinham sido inventados Todos os efeitos Eram reais Podiam ser tocados Com a mão E essa era A grande magia Daquele cinema Hoje São usados programas A qualidade do filme Acaba dependendo Do programa Que se usa As pessoas Sabem que aquilo Não é verdade É uma animação Feita por um programa De computador É muito diferente De antes Veja a magia Criada por Stanley Kubrick No filme 2001 No filme 2001 Onde saiu o espaço Em precedência Tu vedevi Efeitos A volta É também Bele Basta pensar A Kubrick 2001 Fotas Pua Vem crescendo A cada ano Suas sessões Comentadas Com os diretores Dos filmes Têm sido Um grande atrativo Da mostra Só para vocês Terem noção Nessa edição De 2013 Foram abertas 40 vagas Para as pessoas Virem até aqui E se maquiarem De zumbi E caminharem Pelo centro De Porto Alegre Essas vagas Acabaram em apenas Quatro horas Fechando o nosso Radarzinho de hoje Um clipe da banda In Torment Grupo gaúcho De death metal Que se apresenta Na terça que vem Juntamente com os Americanos Da Morbid Angel Lá no Bar Opinião A In Torment Também se apresenta Aqui no Radar Na segunda-feira E os mais rápidos No telefone Levem o ingresso Para esse show É só ligar 3230 1530 E no Facebook Do Radar Tem uma outra promoção Ingressos Para o show Da banda Velhas Virgens Que se apresenta Neste domingo Lá no Opinião O Radar Fica por aqui Bom final de semana A todos Abraço Tchau, tchau E até segunda-feira Fui E até segunda-feira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.